Olá, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para declarar que a graça do senhor Jesus está sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu quero que você saiba que você não chegou aqui por acaso, Deus tem um plano na sua vida e eu estava orando aqui agora de manhã, pedindo ao senhor que me entregasse uma palavra e irmãos, eu tenho certeza, essa mensagem de hoje vai ser uma benção na sua vida, amém? Eu sei que tem muitos de vocês que estão sofrendo por causa de algumas situações que só ele pode resolver e por isso nós vamos orar, nós vamos buscar ao senhor em unidade de fé e eu tenho certeza que milagres vão acontecer hoje, amém? Deus trouxe uma palavra aqui que poucos têm coragem de entregar, poucos têm falado hoje em dia, mas é muito importante que você saiba e não somente tenham conhecimento, mas que você coloque em prática, porque assim você estará cumprindo a palavra do senhor, amém? E lembrando que toda vez que eu te entrego uma palavra, eu sou a primeira pessoa a recebê-la, porque eu sou igual a você, eu sou igual a qualquer pessoa e nós estamos querendo apenas seguir os passos do mestre, os passos do senhor Jesus, amém? Eu não sei como você está se sentindo agora, mas ele sabe e por isso eu peço que ele usa a minha boca para falar com você e então quando terminarmos a oração, não saia deste vídeo porque eu quero te entregar umas palavras proféticas e se você crer, Deus fará na sua vida, amém? Irmãos, eu fico muito feliz por ver que essa corrente de oração tem crescido a cada dia, são milhares e milhares de pessoas de todos os estados do Brasil, de outras nações que falam português, além de brasileiros que vivem em outras partes do mundo, unidos com o mesmo propósito de buscarmos ao senhor e ouvir a sua voz e como você sabe, aqui eu não falo de religião, eu prego apenas a palavra do senhor, essa palavra que mudou a minha vida um dia, tem mudado diariamente e eu sei que vai mudar a sua vida também, amém? E antes de começarmos, já se inscreva aqui no meu canal, são três passos muito rápidos, mas que vão fazer toda a diferença pra que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Primeiro, é só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo e depois que você fizer isso, vai aparecer um sininho aí do lado, é só você clicar nele e selecionar a opção todas, para que a oração chegue no seu celular, onde quer que você esteja, tá ok? Se você não conseguir fazer, peça para algum familiar, algum amigo, o importante é que você se inscreva e ative o sininho da notificação e para que você dê um passo além nesse ministério, você vai ver que aqui embaixo do vídeo tem um botão seja membro, dá uma olhadinha aí, seja membro, essa é uma área onde você ajuda a transformar a vida de muitas pessoas através de instituições que eu apoio e graças a Deus, irmãos, nós temos conseguido ajudar muitos dependentes químicos, abandonar o mundo das drogas, do álcool, além disso, crianças têm sido resgatadas, transformadas, então depois você clique nesse botão, seja membro e eu quero começar agora com a mensagem de hoje, tá ok? Eu quero ler com você um trecho da primeira carta do apóstolo João que traz um ensinamento difícil, mas muito necessário. Olha só o que está escrito. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, amém? Olha isso, irmãos, aqui está dizendo que a pessoa que não consegue amar ao próximo ainda não conhece a Deus, porque Deus é amor e nós só conseguimos realmente amar as pessoas a nossa volta se nós tivermos o amor dentro de nós. Por isso eu peço que você já escreva aqui nos comentários o seu nome e escreva na frente assim, senhor, me ensine a amar, tá bom? E tem uma pessoa que me procurou esses dias pedindo para desabafar. Essa pessoa estava muito magoada com um amigo e depois que ela me contou o que estava acontecendo, ela me disse a seguinte frase, pastor, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Irmãos, na hora que eu ouvi isso aí, eu tomei um susto. Eu já tinha ouvido essa frase, mas é uma frase muito pesada, você concorda? É uma frase de desabafo, é uma frase de alguém que não consegue amar qualquer pessoa e eu entendo que essa pessoa estava magoada com um amigo, realmente, ele cometeu um erro grave, ele fez algo que a desagradou, mas aí fica a pergunta, do que adianta nós seguirmos Jesus, dizermos que temos Jesus no coração se não conseguimos amar o nosso próximo. Na própria Bíblia está escrito em primeiro João capítulo quatro, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, irmãos, isso é muito sério e é por isso que eu senti no meu coração de começar essa mensagem hoje, trazendo esse exemplo. Muitas vezes as pessoas, elas querem amar Jesus, mas elas vivem falando mal do irmão, vivem fazendo fofoca, não conseguem perdoar e isso é um grande problema, irmãos. Precisamos entender primeiramente o quanto Deus nos amou, a profundidade do amor pela nossa vida e eu costumo dizer que o amor de Deus é medido pela cruz. Irmãos, o fato de Jesus, mesmo sem pecado, mesmo sem falhas, ter ido para a cruz, mostra a grande misericórdia do senhor, mostra que o nosso pecado realmente ofende a Deus, mostra que o nosso pecado nos traz realmente a condenação, mas Jesus, ele foi até o fim, ele suportou a morte, ele suportou a humilhação, a vergonha, o castigo, para que nós não tenhamos que ir para o inferno, sofrer a condenação eterna. Por isso, irmãos, precisamos entender o quanto Jesus nos amou e continua nos amando e se não entendermos primeiramente o amor dele por nós, não vamos conseguir ter paciência, compaixão, bondade, misericórdia com as pessoas. Eu falo isso porque não adianta esperarmos a perfeição das pessoas. Irmãos, somos seres humanos, a nossa natureza, infelizmente, foi contaminada pelo pecado e ela sempre vai querer se voltar para o que é errado e para aquilo que desagrada a Deus e no livro de Gálatas, capítulo cinco, está escrito algo que é muito importante que a gente coloque em prática. Olha só o que está escrito. A carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário a carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam, amém? Então, irmãos, precisamos entender que estamos no meio de uma batalha, a batalha da carne contra o espírito. O espírito quer as coisas do alto, quer as coisas de Deus, mas a nossa carne quer o pecado, ela quer inimizade contra Deus, contra as pessoas, então nós precisamos decidir a quem nós iremos obedecer e eu não estou dizendo aqui que é fácil, muitas vezes é mais fácil você devolver na mesma moeda, você criticar a outra pessoa, você ficar difamando, você ficar falando mal da outra pessoa, isso é o mais fácil, mas nós precisamos lutar contra isso. Se quisermos seguir a Jesus, o próprio Cristo disse, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, amém? E certa vez, Jesus disse para os seus discípulos, vocês serão conhecidos como os meus discípulos se amarem uns aos outros. Então, irmãos, esse é um mandamento, não podemos achar que podemos obedecer quando nós quisermos, que podemos amar somente algum tipo de pessoa, não, Jesus mesmo disse que devemos amar ao nosso próximo e também orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, falar bem daqueles que nos amaldiçoam, irmãos, assim estaremos cumprindo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Então, como eu te disse, o mais importante é você entender o grande amor de Deus pela sua vida. E segundo, agora que Deus te amou, você tem que demonstrar esse amor na vida das pessoas. Não adianta você orar, não adianta você dar o dízimo, ofertas, ir na igreja, se você no dia a dia não pratica esse amor, mas para isso, você tem que depender da ajuda do Espírito Santo. Sozinho, você não consegue, você precisa da ajuda do alto. Glória a Deus. E aí que o Espírito Santo trabalha em nós e através de nós. Apesar da nossa natureza pecaminosa, o Espírito Santo está aqui, está dentro de você para te ajudar. Se você já entregou a sua vida pra Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia diz que agora você não está sozinho, você tem um ajudador, um consolador, aquele que vai te fortalecer a cada dia e principalmente, ele vai te dar graça, ele vai te encher de amor. Assim como Jesus, quando estava cravado ali naquela cruz, Deus derramou graça sobre ele e ele conseguiu perdoar até mesmo seus inimigos, aqueles que estavam crucificando ele, zombando dele. E aí que acontece o milagre, porque é o Espírito Santo quem nos capacita. Se você tem dificuldade em perdoar alguém, eu vou te dar uma dica importante, pare de falar mal dessa pessoa. Se você não tem algo bom pra falar sobre ela, fique de boca fechada, porque quanto mais você alimenta o ódio, a raiva, o sentimento de vingança, mais você está distante do perdão. Então, toda vez que você olhar para essa pessoa, toda vez que vier ela na sua mente, ore por ela. Jesus disse, bem dizei aqueles que vos maldizem. Sabe o que é bem dizer? É falar bem. Muitas vezes, quando a gente está com raiva, com mágoa, a gente fica criticando essa pessoa para os outros, mas isso só piora a situação. Se você quiser realmente perdoar uma pessoa, comece a abençoá-la ou então começa a pedir, senhor, tenha misericórdia daquela vida. Ela está perdida, ela está cega espiritualmente, ela não sabe o que faz. Assim como Jesus orou pelos seus perseguidores e disse, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmãos, a maioria das pessoas estão cegas espiritualmente, elas estão nas trevas e quando é que elas vão se converter? Quando elas começarem a ver o amor, a compaixão, a graça sendo demonstrada através dos filhos de Deus, amém? E como eu disse, não é fácil, mas eu sei que não é impossível, Deus vai te capacitar hoje mesmo e para isso nós vamos orar agora, nós vamos pedir que o senhor derrame poder, poder para perdoar, para amar, para acreditar nas pessoas, quando todos os outros desistem e desanimam, você continua firme, orando por aquela pessoa. Eu sei que eu estou aqui falando para muitas mulheres que estão desanimadas no casamento, o marido trata mal, o marido não quer ir na igreja, o marido não busca a Deus e aí eu quero te dar um conselho, se você tem um marido assim, chame ele pra ouvir a oração junto com você, diga a ele que aqui eu não falo de religião, é apenas a palavra do senhor e eu posso te dizer que Deus é fiel, ele pode atender o seu clamor, o seu pedido de oração, Deus pode fazer muito mais do que você pede ou imagina e eu já recebi muitos testemunhos de mulheres que tiveram seus esposos transformados da água pro vinho, mulheres também que se converteram quando o marido começou a passar a oração pra elas, quando ele começou a orar com elas, junto com elas. Então, creia no impossível, a sua parte você tem que fazer e quando você estiver cansado, sobrecarregado, dependa do senhor, entregue tudo nas mãos dele e ele vai batalhar por você, ele vai guerrear as suas lutas, amém? O senhor te ama, o senhor tem o melhor para a sua vida. E agora, antes de nós orarmos, eu quero que você compartilhe, selecione aí três pessoas, Deus vai colocar no coração essas pessoas, quando você clicar no botão aqui embaixo do vídeo, compartilhar. Você vai ver o ícone do WhatsApp e aí você vai selecionar essas três pessoas que você vai ser luz na vida delas hoje, tá bom? E enquanto você vai aí compartilhando, eu vou começar a oração, então, concentre-se, abra o seu coração, aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer, meu pai, por mais um dia na tua presença, como é bom, senhor, nos refugiarmos debaixo das tuas asas, como é bom buscarmos a luz, a sabedoria na tua palavra. Ó meu pai, mesmo diante das nossas imperfeições, das nossas falhas, o senhor não deixou de nos abençoar, por isso eu quero te agradecer, senhor, pela minha vida, pela minha família e principalmente pela vida deste irmão e desta irmã que estão sempre orando comigo aqui, de manhã, de tarde, de noite. Ó meu pai, abençoa a nossa casa, abençoa nossas finanças, a nossa saúde e tudo que essa pessoa precisar, meu pai. Trabalho a Deus nessa causa, essa causa que esse irmão tem na justiça, que parece perdida. Ó meu Deus, entra com a tua provisão nessa situação, mostra pra todo mundo, meu pai, que tu és o Deus dessa pessoa, tu és o senhor que ama, que se compadece. Ó meu Deus, nós também te pedimos para que o senhor nos ajude a amar aqueles que nos feriram em algum momento da nossa vida. Como é difícil, meu pai, como é difícil persistir, acreditar nessas pessoas, mas eu creio, meu pai, que neste momento o teu poder está repousando sobre cada um de nós, nos capacitando a amar, a perdoar. Ô meu pai, essas pessoas que muitas vezes são aquelas que a gente ama, que a gente acredita, muitas vezes, elas nos magoam, elas nos entristecem, mas senhor, da nossa parte, não vamos guardar mágoa, não vamos guardar rancor, sentimento de vingança, pelo contrário, nós abençoamos elas em nome de Jesus. Nós te pedimos, meu pai, tira elas das mãos do inimigo, quantas vezes, meu pai, essas pessoas dão brechas, dão legalidades para o mal, quantas vezes, eles são bocas do diabo para nos ofender, mas a partir de hoje, meu pai, o nosso coração é teu, proteja-nos, ó Deus, não deixa a gente ficar ofendido, magoado, mas que a gente se lembre do amor de Jesus por nós, esse amor que nos preenche, que nos consola, que nos fortalece. Ô meu pai, nos ajude a lembrar que o amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão. Ajuda-nos, senhor, a decidir amar, mesmo quando o amor das pessoas falha. Ajuda-nos, ó pai, a enxergarmos os outros assim como Jesus nos enxerga, enxergando algo de bom em cada coração e nos dê também, meu pai, a sabedoria para sabermos quando devemos nos afastar de certas situações, de pessoas que nos prejudicam e que a gente possa agir sempre com sabedoria, discernindo os momentos de amar em silêncio, os momentos de se aproximar ou distanciar e que o senhor, meu pai, nos dê a paz, aquela paz que excede o entendimento, uma paz que habita em nós em todas as circunstâncias. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, eu te agradeço e eu te peço, continue trabalhando em nós, no nosso coração. Nós precisamos, meu pai, seguirmos a Jesus não só da boca pra fora, mas com palavras e atitudes. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, o nosso momento de oração ainda não terminou. Lembra que eu te pedi pra ficar comigo até o final? Então, abra o seu coração e eu vou pedir agora que Deus use a minha boca para falar com você. Preste muita atenção. Meu filho querido, minha amada filha, eu ouço cada palavra que sai de seu coração. Eu conheço todas as suas angústias, desejos e necessidades e antes mesmo que você viesse a mim em oração hoje, eu já estava ao seu lado, esperando o seu clamor. Eu quero que você saiba que mesmo com as suas imperfeições, eu vejo a sua sinceridade e o desejo de andar nos meus caminhos. A casa de seus familiares e a sua casa estão sob a minha proteção. Eu cuido daquilo que é essencial e eu cuidarei de você nos pequenos detalhes. E quanto a causa que você tem buscado a tanto tempo, eu estou no controle e farei o que for preciso para que ela se cumpra, para que a minha palavra não volte vazia. Seja paciente, porque no tempo certo, todos verão a minha obra na tua vida. Eu sei o quanto é difícil amar aqueles que te ferem, aqueles que te machucam com palavras, mas lembra-te do meu filho e do sacrifício que ele fez naquela cruz. Se ele pôde perdoar aqueles que o crucificaram, você também tem a capacidade de perdoar, pois eu coloco agora no teu coração a paciência, a paz, o amor e a compaixão. Eu entendo que amar não é apenas um sentimento, mas uma escolha e eu estou aqui para te ajudar a fazer essa escolha todo dia, mesmo quando parecer insuportável. Apenas entrega os teus fardos, os teus caminhos e eu te darei alívio. Eu desejo que você continue me buscando, meu filho e minha filha, eu estarei sempre aqui, pronto a te perdoar, a te amar e colocar em você um amor tão forte que muitos ficarão constrangidos e mudarão de atitudes ao ver o amor que eu derramei sobre você. Eu te amo com amor eterno, o seu Deus. Aleluia. Oh, meus irmãos, eu espero que vocês tenham sentido o toque do senhor e não se esqueça de compartilhar esta oração. Eu te espero no próximo vídeo, até mais, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada cinco casais que eu tenho conversado, pelo menos três vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então, eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo pra dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava, pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja não te conta sobre divórcio e novo casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, ele não esqueceu de você e ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais, vividas nos relacionamentos, pra que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E pra que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital pra você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então, clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.